Oi gurias, tudo bem? Vocês gostaram muito da receita que eu fiz aqui no canal e por isso eu trouxe mais uma receita pra vocês. Hoje vai ser um frango assado com batata e molho de maionese. Eu já vi essa receita por vários lugares aí na internet, me dá uma água na boca só de ver. Eu ainda não fiz, não fiz nenhuma vez, vai ser a primeira vez e a gente vai fazer na nossa Wayfair que vocês viram no vlog, que agora a gente tem uma Wayfair nova. Então se você não tiver Wayfair, você pode usar o forno convencional também. Desde já, não saia daqui sem se inscrever no canal e também me siga lá no Instagram onde eu divido todo o meu dia a dia com vocês. Gente, então eu vou mostrar os ingredientes que nós vamos usar e conforme eu for preparando a receita eu falo a quantidade que eu vou usar na receita, combinado? Temos aqui coxa de frango, pode fazer com sobrecoxa também, mas a minha é só coxa. Três batatas, aqui tem sal, temperos a gosto, tá gente? Eu vou usar chimichurri, alecrim, ervas finas e vou usar colorífico também, ou coloral como é conhecido. Vocês podem usar pimenta, pode usar o safrão, pode usar o que vocês quiserem pra temperar. Também vou usar alho picado, tá bom? É uma pastinha de alho. Maionese, se vocês quiserem também dá pra usar mostarda. Eu não como mostarda de jeito nenhum, então eu nunca coloco mostarda em nenhuma receita. Mas se vocês quiserem, pode usar uma colherinha de mostarda na sua receita. Vamos preparar agora. Então gente, primeira coisa, a nossa maionese. São cinco colheres de sopa de maionese. Vamos lá gente, uma colherinha de alho. E aí os temperos vocês podem colocar mais ou menos a gosto, tá bom gente? Make it move, trying to get away from this life I'm living Same old things, every day wanna change this feeling Wasting no more time, don't care about what you're saying Try to keep me down, no time for all your playing Uma colherinha também gente, de sal E o colorau, você pode pegar uma colherinha também Mas vai mais ou menos no olho também gente Gente, agora vamos colocar o nosso frango e a nossa batata Misturar com o molho que a gente fez Vem cá, conferir de parte Então eu peguei o recipiente aqui, ó E a nossa batata também Espero que não seja pequeno para misturar isso aqui Vamos lá Prontinho gente, o meu refratário era um pouco pequeno Mas não tem problema O ideal é que todos os frangos e todos os pedaços de batata Fiquem bem marinados nesse creme que a gente fez Agora eu vou aquecer a minha whey fair por 2 ou 3 minutos Só para dar uma aquecida E aí eu vou colocar o frango e a batata para assar Gente, já pré-aqueci então o nosso whey fair Eu vou deixar agora por 30 minutos em 200 graus a temperatura E aí mais ou menos a cada 10 minutos você vai dando uma mexida nesse frango Porque se ele ficar encostadinho no meio ele não vai assar Fritar no caso, né? E aí você sempre dá uma mexida a cada uns 10 minutos Para ele assar ou fritar de forma uniforme Bora lá então colocar o nosso flango Na nossa whey fair Acabei de me queimar Porque eu esqueci que está quente E muito que vem Tadinha Eu devia ter pego uma colher Que eu acho que ia me auxiliar bastante E tudo bem, gente Faz um improviso, né gente? Que vocês são gente como a gente Vamos até aproveitar esse molhinho aqui por cima E aí, ó Você ajeita eles assim Põe aqui Com uma mão só é triste, né gente? Outra ficou melecada 30 minutos Que é o máximo aqui E 200 graus Agora é só esperar E daqui 10 minutinhos a gente vai mexer E mexer E mexer E mexer No final dos 30 minutos Eu mostro para vocês Se foi o suficiente Ou ainda não Porque claro que não é Porque é 30 minutos Que vai dar 100% certo Vocês têm que ficar de olho Talvez com 25 Na sua casa dê certo Depende do seu forno Principalmente se você fizer No forno normal, né? No fogão Beleza? Gente, acabou de dar 30 minutos Eu mexi Quando fez 10 minutos E quando fez 20 minutos E quando fez 25 minutos Eu mexi essas 3 vezes Então agora fez 30 Só que assim, ó Eu acho que ainda não está dourado o suficiente Então o que eu vou fazer? Eu vou colocando mais 10 E depois eu vou analisando, tá bom? Vou mexendo aí de 10 em 10 E no final Quando ficar pronto Eu falo para vocês Gurias, deixei mais 10 minutos Deixei mais 20 Enfim Vou deixando de 10 em 10 Porque eu quero que ele fique bem douradinho Assim E a batata Como ela não é cozida antes A batata Como ela não é cozida antes Ela até não está ainda bem macia Ela está durinha ainda Então é sinal que não está cozida o suficiente Quando ficar pronto Eu falo para vocês Quanto de tempo deu total Para colocar na Wayfair Eu sei que no forno Inclusive, ó Estou fazendo um arrozinho aqui Para eu comer Junto com o frango No forno aqui de gás Eu sei que demora praticamente Uma hora e meia Para fazer no forno a gás Na Wayfair é mais rápido Mas mesmo assim Só meia hora não foi o suficiente Eu acho que assim No máximo mais 20 minutos No máximo Mas vamos ver, né? Vamos ficar de olho É, deu certo Gente, está pronto E o que eu fiz? Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui Está bem moreninho E o que eu fiz? Eu coloquei meia hora Aí mais 10 minutos Mais 10 minutos E mais 5 minutos Então foi 30 mais 25 55 minutos Porque a gente gosta assim, ó Bem moreninho mesmo Se você gosta mais branquelo Uns 40 minutos é o suficiente, tá? Então a gente pegou Essa travessa aqui É uma boa ideia virar? É uma boa ideia virar? Não sei Ai, ainda fica cheio de molho Olha que coisa gorda e gostosa Desce toda a gordura Para entupir as veias do coração Isso mesmo Isso mesmo Agora lembrar que está quente E não meter o dedão no meio da bacia Que nem eu fiz antes Gente Ficou pronto, ó Acho que não ficou assim tão bonito, né? Mas eu acho que ficou gostoso Vamos provar? Vamos lá, gente Batata E o frango Vamos ver se está Macio Se a batata cozinhou Primeiro batata Ó Corta certinho Bom, hein? E cozinhou Meu medo era que a batata ficasse dura Cozinhou certinho E agora o nosso frango Vamos ver como é que ele está por dentro Se ele está bem assado Ó Bem assadinho, gente Vamos ver se está gostoso Eu nunca tinha feito esse tempero Muito, muito bom Agora eu vou experimentar o frango Com a batata Arrasei Muito bom Oi Pode parar de perder tempo E vim comer Muito bom, gente Muito bom mesmo Eu acho que 55 minutos na Wayfair Foi o tempo assim certinho Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu estou adorando trazer receitas novas Para vocês aqui no canal Se vocês tiverem sugestões de receitas Para eu fazer aqui no canal Gente, deixa nos comentários Que eu leio tudo que vocês me mandam E vou adorar conhecer as sugestões de vocês Não saia daqui sem se inscrever Manda essa receita aí para alguma amiga Para alguém da família E fala, ó Assiste o vídeo Se inscreve no canal do Saguria E faz esse franguinho com batata Aqui, ó Fica muito gostoso E é facinho E é muito fácil, gente Vocês viram O que mais demora é deixar assar De resto é super fácil Em 15 minutinhos vocês temperam e fazem tudo Também me sigam no Insta, gente Eu estou sempre por lá Dividindo todo o meu dia a dia com vocês Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo